O presidente Jair Bolsonaro esteve em Santa Catarina e recebeu uma homenagem do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. A Ordem da Machadinha é a maior honraria da corporação que existe há 129 anos. O presidente Jair Bolsonaro recebeu a Ordem da Machadinha dos Bombeiros Voluntários de Joinville, a comenda máxima da corporação. Na cerimônia, o presidente fez a entrega simbólica das chaves de dois caminhões doados pelo Exército em fevereiro do ano passado. Salvar vidas não tem preço. E poder colaborar com esperança a quem aguarda o ente querido também não tem preço. Esse é o trabalho do nosso Corpo de Bombeiros, quer seja militar, quer seja voluntário, como o de vocês. Fundado há 129 anos, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville é a mais antiga corporação de bombeiros voluntários do país. Atualmente, 1.700 pessoas prestam serviços ao grupo, 90% deles de forma voluntária. Em 2020, eles atenderam mais de 8 mil ocorrências aqui em Joinville. Foram 129 anos de ininterrupto serviço. Nem as duas grandes guerras mundiais e a campanha da nacionalização foram capazes de interromper essa trajetória de bons serviços prestados pela nossa corporação.